A placa da obra com os nomes dos responsáveis técnicos é um dos itens checados. O projeto aprovado pela prefeitura também precisa ser apresentado. E para o caso de edificações grandes, é preciso ter ainda o laudo de análise do solo, garantindo que é seguro construir no local. Os engenheiros são profissionais capacitados, que estudam, que se formam, que se capacitam para poder prestar um serviço com as melhores técnicas, vendo a questão da economicidade, e com garantia, com segurança, para que as pessoas que estão à volta do empreendimento, estão no empreendimento e à volta do empreendimento, não corram risco. Há dois anos, a fiscalização do Conselho de Engenharia e Agronomia não acontecia de forma presencial por causa da pandemia. Aqui vai ser erguido um prédio. Toda a documentação foi checada e nenhuma irregularidade foi encontrada. Imprescindível essa fiscalização pela segurança tanto dos próprios engenheiros quanto dos proprietários que adquirem a obra e confiam na segurança que o CREIA e também os engenheiros contratados podem oferecer para o empreendimento. Em fevereiro deste ano, a estrutura de um galpão desabou no Jardim Guanabara e matou um pedreiro. Abalou também as casas ao redor. A obra não tinha acompanhamento de engenheiro. 35 fiscais do CREIA estão fazendo esse trabalho. Até sexta-feira, 1.500 obras vão ser vistoriadas em Goiânia, Aparecida, Trindade e Senador Canedo. Casas agropecuárias também são fiscalizadas, porque nesses locais é exigida a presença de um engenheiro agrônomo. Conforme a lei estadual, que regulamenta a venda de agrotóxicos, todo agrotóxico só pode sair da loja com a receita para aquele local. Então tem todo um diagnóstico que é feito, uma análise que é feita em função da plantação, em função do gramado ou do jardim que a pessoa possui. E é feita essa receita e essa receita para ser seguida, para não oferecer risco a ninguém, nenhum usuário. As empresas que estiverem inadequadas são multadas. O valor pode chegar a 7 mil reais. E quando está tudo certo, assim, quando a fiscalização passa e está tudo certo, é um alívio? Nossa, aí é lindo, é ótimo.